Música Policial de Diadema que arremessou o homem de ponte é preso. Santo André ganha centro especializado em TEA. São Bernardo entrega novo viário no Jardim das Orquídeas. Prefeitura de Mauá entrega ginásio Atilho Damo Reformado. Eu sou Mariana Gutierrez. E eu, Wilson Guardia. Está começando Semana em 20 Minutos. Música O governo do estado planeja fechar no próximo ano 33 turmas do ensino noturno no Grande ABC, segundo o levantamento da APUSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. De acordo com a instituição, pelo menos 886 estudantes da rede estadual da região serão impactados pela mudança, que inclui o fechamento de 26 classes do ensino médio e 7 do EJA, educação de jovens e adultos. No total, 12 unidades de ensino terão turmas noturnas fechadas, sendo os municípios de São Bernardo e Diadema os mais afetados com 5 escolas cada. Mauá e Rio Grande da Serra deverão ter encerramento de classes em uma unidade de ensino cada. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo não confirmou o número apresentado pelo sindicato e afirmou que as classes não serão encerradas, pois as turmas são montadas na rede estadual, conforme a demanda de estudantes matriculados. Sobre a transferência dos alunos, a Seduc alegou que todos os estudantes que necessitem do período noturno continuarão sendo assistidos neste turno. O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Júnior, do PSDB, e a sua vice, Silvana Medeiros, do Avante, tiveram as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral. Em sua decisão, o juiz eleitoral Jarbas Luiz dos Santos declarou que a movimentação financeira da campanha foi feita regularmente, respeitando as normas eleitorais aplicáveis, especialmente no que tange à arrecadação de recursos e realização de despesas. Durante a análise das contas, a Justiça Eleitoral identificou uma nota fiscal que não correspondia a nenhuma despesa declarada. Prontamente, o Tucano corrigiu o apontamento feito e retificou a prestação para incluir a nota fiscal no rol de gastos efetuados, o que, segundo Petrinho, advogado que representa o prefeito eleito, demonstra transparência e resolutividade de Gilvan. As despesas somaram R$ 3.353.692, sendo que 39,61% foram direcionados a materiais impressos durante a campanha. Como impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, que totalizou apenas 5,52%, sendo R$ 185 mil os gastos. Olha só, Mariana, essa notícia que vamos dar agora coloca uma luz sobre uma problemática na questão da polícia militar, da atuação dos policiais militares no estado de São Paulo. É evidente que não se pode generalizar, mas há que se observar com atenção alguns desvios de condutas que ocorrem na instituição. Isso porque um policial do 24º Batalhão da Polícia Militar de Diadema foi afastado pela Secretaria de Segurança Pública, que instaurou inquérito após ele. E outros policiais serem flagrados arremessando um homem de uma ponte na Zona Sul de São Paulo. Os nomes dos PMs envolvidos no caso não foram divulgados. Um vídeo flagrou o momento em que, na madrugada de segunda-feira, policiais aparecem em uma ponte da cidade de Ademar, na Zona Sul da capital. Um deles levanta uma moto que está no chão. Outro traz um homem até a beira da ponte, o agarra pela perna e o arremessa. Não há notícia sobre o que teria ocorrido com o indivíduo que foi jogado. Outro vídeo, entretanto, mostra um corpo com as mesmas características boiando no rio. Todos os anos, cerca de 460 crianças e adolescentes de até 17 anos ficam órfãos de ao menos um dos pais nos municípios do Grande ABC. O levantamento inédito realizado pelos cartórios de registro civil, a pedido do diário, aponta que até outubro de 2024, a orfandade na região já superou o registrado em 2023. No ano passado, 383 menores perderam um dos seus responsáveis, enquanto nos dez primeiros meses deste ano, esse número já atingiu 472. O levantamento abrange o período entre 2021 e 2024, quando foi possível o cruzamento dos dados dos CPFs dos pais nos registros de óbitos com registros de nascimento de seus filhos, possibilitando, assim, averiguar com exatidão o número de órfãos no país, ano a ano. O estudo considera óbitos por causas violentas, como acidentes e homicídios, e também mortes naturais, como doenças e velhice. Nos últimos quatro anos, São Bernardo foi o município do Grande ABC com o maior número de órfãos computados, com 639 crianças e adolescentes. Na sequência, aparecem as cidades de Santo André, com 482, Mauá, com 330, Diadema, com 215, Ribeirão Pires, com 81, São Caetano, 71 e Rio Grande da Serra, com 22. Como parte das festividades de aniversário de Mauá, celebrado no próximo domingo, dia 8, o prefeito Marcelo Oliveira, do PT, reinaugurou ontem o ginásio Atilho Damo, localizado na Avenida Barão de Mauá, na Vila São João. Após passar por uma reforma, o espaço retorna como referência para atividades esportivas e de lazer na cidade. O ginásio, que estava fechado para melhorias, recebeu novos equipamentos, como traves, iluminação moderna, e teve o piso completamente reformado. Também foram realizadas intervenções nos banheiros e a pintura de todo o espaço, garantindo maior conforto e segurança para os usuários. O local será utilizado para aulas de modalidades esportivas como futebol, tai chi chuan, futsal, vôlei, judô, capoeira e ginástica. Durante o período de obras, as atividades foram transferidas para o CEMEC Barão, mas agora retornam ao ginásio revitalizado. A prefeitura de Santo André inaugurou no bairro Campestreo TACOLI, equipamento de saúde voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. A inauguração do espaço, construído com o intuito de oferecer orientação, suporte e acolhimento para usuários e suas famílias, foi feita em uma data emblemática, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. De acordo com o passo, o investimento foi de R$ 350 mil para a reforma do espaço, que é um anexo do Reabilita na Rua Vitória Régia 940. O encaminhamento será feito após atendimento nas UBSs, as unidades básicas de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. O TACOLI possui uma estrutura de 460 metros quadrados, com 12 salas de atendimento individual, equipadas com mobiliário montessessoriano, além de salas de terapias multissensoriais, de integração em grupo, brinquedoteca e área para atividades ao ar livre. A Prefeitura de São Bernardo entregou o novo sistema viário Eduardo Sage, no Jardim das Orquídeas, região do Alvarenga, que conecta a estrada do Pônei Clube à Rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 25 de São Paulo, e ao trecho leste do Rodoanel Mário Covas, a partir do prolongamento da Rua Santa Martins. De acordo com o passo, as melhorias viárias demandaram investimento total de R$ 20 milhões. São duas faixas de rolamento paralelas à Rodovia dos Imigrantes, sendo uma em cada sentido, totalizando aproximadamente 1 quilômetro de extensão de Nova Via. Na prática, a intervenção vai facilitar o acesso dos moradores do Jardim das Orquídeas e Alvarenga aos bairros Jardim Pinheiros e Jardim da Represa, desafogando a estrada dos Alvarengas e a estrada da Cama Patente. O governo de São Paulo lançou a campanha SP Sempre Alerta, Operação Chuvas do Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa, realizada pela Defesa Civil, em parceria com outros órgãos estaduais, tem foco na prevenção de desastres naturais e se concentra em preparar o Estado para a temporada de chuvas intensas, minimizando riscos e garantindo pronta resposta em situações de emergência. Na operação deste ano, a Defesa Civil contará com novos radares meteorológicos. A inovação tecnológica faz parte da modernização do sistema de monitoramento climatológico do Estado de São Paulo e contempla a integração de equipamentos mais modernos. Para aumentar a resiliência e as mudanças climáticas, a Defesa Civil investirá R$ 5,5 milhões para a contratação de mapeamentos de risco e elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, que vão facilitar a prevenção, preparação e resposta dos desastres no Estado. Agora, quem estiver em uma área com risco de desastre receberá um alerta independentemente de cadastro prévio. O sistema funciona mesmo com aparelhos sem crédito ou no modo silencioso. E o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella, do PL, já escolheu os nomes do primeiro escalão e pretende anunciá-los no próximo dia 16. Segundo o Liberal, praticamente todos os integrantes são nomes da cidade. Temos, já temos novos nomes. A gente vai anunciá-los todos no dia 16 agora de dezembro. A gente vai fazer um evento para a divulgação desses nomes todos. Praticamente todos são muito conhecidos da cidade, são todos oriundos de São Caetano. A gente está buscando soluções caseiras. A gente está buscando soluções... Se a gente fala caseira, pode falar que é simplesinho. Não, não é simplesinho. É gente boa, gente preparada e gente de São Caetano. A gente vai trazer essa solução, a maior parte delas, com uma forma até de valorização do nosso pessoal, das nossas equipes gestoras, do nosso funcionalismo público. Gente que sai de lá de dentro e que vai fazer um trabalho bacana. Santo André vai inaugurar hoje, a partir das 7 horas da noite, a estrutura do Paço Encantado, montada no espelho d'água do Paço Municipal. Neste ano, o público poderá aproveitar rodas gigantes, tirar fotos na árvore de Natal e, junto ao ursolino gigante, curtir um tobogã e desfrutar da pista de patinação. Todas as atrações são gratuitas e estarão à disposição do público caixas para recolher doações, as quais serão destinadas ao Banco de Alimentos e ao Fundo Social de Solidariedade. Durante a Feira do Natal Solidário, no último final de semana, foram arrecadadas 5 toneladas de não perecíveis. E a programação desta sexta-feira, no Paço Encantado, contará ainda com um espetacular show de drones, além de uma apresentação da chegada do Papai Noel, com participação do coral natalino. O espaço funcionará diariamente até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 2 às 10 da noite. E aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 10 da noite. A programação completa pode ser conferida no santoandrénatalsolidario.com.br. E essas foram as principais notícias da semana. Confira mais nas nossas redes sociais e também no nosso portal, dgabc.com.br. E até a próxima semana. Obrigado pela audiência.